...porque ele não tem concorrência e acabam perdendo. Isso é em qualquer país do mundo, isso não é um privilégio do Brasil. Além então de cuidar do futuro dos funcionários, que é um perspectivo para os funcionários, desonerar o cidadão, é importante também o seguinte, a nossa Constituição de 1988 diz no seu artigo 173 que o Estado não será empresário e não vai competir com a iniciativa privada, a não ser nos casos de segurança nacional ou relevante interesse coletivo. Então, a Constituição de uma certa forma no Brasil, ao longo dos anos e do momento do governo, ela foi violada. Então nós estamos querendo cumprir a Constituição, fazer com que efetivamente o Estado não concorra com a iniciativa privada. O Estado já tem uma grande responsabilidade. O Estado tem o papel de cuidar da qualidade de vida do cidadão. Nós precisamos dedicar nossa energia, nós precisamos dedicar todo o capital que tivermos disponível na construção de creches, nós precisamos fazer saneamento básico. No ano passado, 6 mil clientes morreram no Brasil por falta de saneamento básico.